Estou legal? Pinta o olho pintado? Pintado, pintado. Olho ruído, não. Não, mas tem que ser pouquinho. Olha, não estraga as coisas. Ele não gosta de mulher que pinta o olho. Bota isso na cabeça. Olha, hoje é um dia muito importante. É o dia da sua estreia como futura esposa do seu Bruno. Vira essa boca pra lá, hein? Fala essas bobagens. Você sabe o que acontece? Eu tiro o meu sapatinho, desisto agora mesmo. Põe o sapatinho, põe o sapatinho. Não, mas você não tá brincando. Hoje é o dia da sua estreia como a pessoa que vai atrair a atenção do seu Bruno. É a sua estreia como isca pra desviar a atenção do seu Bruno pra outras coisas, pra ele largar do pé do filho. Tô me sentindo a própria Cleópatra. Cleópatra. Menina, hoje estou num pique legal. Ih, olha aí. Cuidado, cuidado com a gíria. Olha a gíria, cuidado. Cuidado, não pode falar gíria. Cuidado com sua maneira de andar. Olha aí, olha aí. De se colocar, de sentar. Cuidado com as suas ideias sobre as coisas. Você é uma pessoa bitolada e moralista. Beata. Adoro cozinhar. Adoro fazer tricô. E adoro bordar. Seu Bruno vai cair fulminado. É eu é que vou cair fulminada. Minha santa abadesa. Entra, por favor. Boa tarde. Boa tarde, dona Silvia. Cheguei na hora. Mas pontualíssima. Quem foi que trouxe a senhora? A Grace. Mas, pelo amor de Deus, por favor, não faça mais isso. Quando a senhora quiser, a senhora pode falar comigo que eu vou mandar um funcionário nosso buscá-la no meu carro. Mas o que é isso? O senhor Bruno não precisa. Muito obrigada. Mas não precisa. Não, claro que precisa. O que tem para fazer, senhor Bruno? Olha, eu já deixei o expediente todo da senhora lá dentro da sua sala. Dentro de uma pasta, a senhora vai ver os códigos, os números, tudo isso. Certo. E outra coisa, qualquer esclarecimento que a senhora queira, a senhora pode perguntar, que eu estou aí às suas ordens. Obrigada, eu faço isso. Ah, outra coisa, dona Silvia. A senhora tem ideia de quando a dona Maria da Graça vai viajar? Eu acho que é na próxima semana. Ela ia esta semana, mas resolveu adiar porque ela quer esperar o aniversário da prima, a Elisa. Elisa, Elisa. E ela vai trazer muamba. E vai trazer também muita coisa para um chovalzinho do neném, que ela está muito empolgada com a vinda da netinha. Neto. Ela diz que vai ser neta. Neto. O João Paulo, inclusive, já escolheu o nome, sabe? Já, já. Chama-se Bruno. Um nome bonito. Obrigado. 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 Está aqui essa máscara, esse pano enrolado no nariz? É que eu sou bandido, seu Nonô. Ah, é? Ah, é? É, e o senhor é mocinho, tem que correr atrás de mim. Mocinho? Mocinho, até que está bom. Estão me sentindo mesmo mocinho, porque Mariana está conseguindo me rejuvenescer. Pronto, seu Nonô, vamos começar. Bom, o senhor, peraí, deixa eu ajeitar o chapéu do senhor, porque chapéu do mocinho nunca cai, né? Bom, o senhor é o mocinho. Então, o senhor vai estar dormindo perto do foguinho, bom? Que foguinho, senhor? O foguinho que o senhor fez no mato, o foguinho. Ah, um foguinho. É. Aí é o mato. O foguinho está aí, está aqui. Daí como é que é? Bom, aí o senhor tem que deitar aí no foguinho. Tá. Aí eu vou chegar. Quando chegar o senhor escuta o barulho e corre atrás de mim, tá bom? Tá bom. Então, eu vou me deitar aqui, meu foguinho aqui, né? Esqueci. É assim que deito assim, né? É, cuidado para não se queimar. Ah, é. É assim, não queima mesmo. Estou dormindo aqui. Aí eu chego com o meu cavalo. O que é isso aí? É o trote do cavalo. Isso aí parece tudo, o cavalo. Aí eu chego com o meu cavalo, o senhor escuta o barulho e corre atrás de mim, tá bom? Proque, proque, né? Estou chegando, hein? É. Ah, bandido miserável, vou te pegar. Eu sou, eu sou o que? Sou o Bill Rogers. Pá, 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 pá. Não se deixa. Sou o meu velho.